Hoje, mais um vídeo de recebidos de algumas editoras que não são parceiras oficiais, mas que são sempre parceiras. Oi pessoal, tudo bem? Sou Humberto, esse aqui é o canal Literário Prêmio da Prateleira. Bom, já fiz vídeo mostrando para vocês os livros que chegaram da Fósfor, da Companhia das Letras, do grupo Editorial Record, que são parceiros oficiais aqui do canal, mas tem muitas outras editoras que são sempre parceiras, mesmo que não tenha feito uma seleção para escolher os parceiros, que tem o selinho de parceria, mas são editoras que sempre me mandam coisas e com um conteúdo muito legal que eu tenho que mostrar para vocês. Então, a primeira delas é a Folhas de Relva. Se vocês não conhecem a Folhas de Relva, vou deixar o link aqui embaixo, entrem lá no site, dá uma olhada no catálogo deles, tem muita coisa legal. E aí eu recebi o livro da Andrea Modesto, A Sombra de Sofia, autora brasileira, que é astróloga, e esse é um romance sobre a perda do grande amor. E da Lorraine Ramos Assis, O Duplo Refletido. O Duplo Refletido, tem aqui a quarta capa, escrito pela Pauline Torte. O livro veio autografado por ela para mim, então quem me mandou foi ela, que me mandou diretamente o livro. E esse é o livro de estreia dela, um livro de poesias. Então, poesias aqui, publicado pela Folhas de Relva, livro de estreia da Lorraine Ramos Assis. Recebi da editora Mondro, editora que também é editora do meu livro, né? Então, se você ainda não comprou o meu livro, aproveita, entra em contato comigo, me manda mensagem. Tá acabando, tem poucos aqui, aí vai ter que esperar a reimpressão, tá bom? Então, se vocês querem um exemplar do meu livro, entra em contato comigo. Aí, o que eu recebi deles? O Planner de Leitura, da Mondro, que é muito legal, capa dura, super bem acabado, super bonito. E que tem, assim, ó, ele começa, tem um, aqui ó, para fazer meta de leitura. Então, tem a parte de meta de leitura. Aí, tem a parte aqui que você, para você, né, pôr a data da leitura, da nota. Aí, tem uma parte aqui de registro de leitura, para você fazer os registros durante a leitura. Vamos fazer suas anotações. Tem uma parte, só para anotações mesmo, para você anotar o que você quiser. E ele termina com as listas, né, 100 livros essenciais da literatura brasileira. Então, para você marcar o que que já leu, o que que não leu. Tem, que são as listas da revista Bravo, né, e 100 livros essenciais da literatura mundial. Então, bem bacana aí. Gostei bastante desse planner. E aí, os outros dois livros da Mondro, é o que eu recebi, né, é o Tempo de Manga, da André Cavinato. Amiga minha, a gente fez curso do Marcelino junto. Eu fui no lançamento dela, que foi lindo aqui em São Paulo o lançamento dela. Então, está aqui meu exemplar autografado lá no lançamento. Olha só que belezura que está o livro dela. O livro tem umas ilustrações muito bonitas, tá? Ó, é muito bacana. Recomendo demais a leitura. Está aqui a Andréia, minha amiga. Está aqui. E também o livro do Gustavo Vaz. O Gustavo Vaz, que é ator também, né? Ator estava aí fazendo coisa pela Globo, fazendo coisa na Netflix, já vi filme com ele. E eu conheci ele lá na Flip, lá no lançamento do meu livro. E aí, eu pude ir no lançamento dele aqui em São Paulo. Como não morrer de uma só vez. Está aqui autografado para mim. Poxa, e eu estou louco para ler o livro dele, porque tem muito a ver com a história do meu livro também. Ele estava lendo o meu livro. Ele falou, Humberto, a gente precisa conversar sobre nossos livros, sobre as coincidências que tem nas histórias dos nossos dois livros. O dele é uma história de ficção. O meu, uma história muito baseada na minha relação com o meu pai. Mas os livros conversam muito. Até o projeto gráfico do livro, ele tem umas semelhanças, essas linhas. Quer ver? Tem umas partes aqui com umas linhas que lembram muito do meu livro também. Então, é isso. Então, são os livros aí da editora Mondro. Aí, do grupo editorial Planeta, eles me mandaram dois livros. Um dos Malins, Lisbela e o Prisioneiro. Está aqui, ó. E esse aqui, muito legal. Ah, aquele é do selo tusquês, né? Eu falei. E esse aqui, da Florencia Chaves, Cozinheira de Frida. Poxa, eu estava lendo aqui sobre a história. Achei muito legal. Então, a história de uma mulher que foi cozinheira da Frida. E depois, a neta dela se estabelece, cria a família em Buenos Aires. E a neta dela encontra um quadro que retratava a mãe dela. E ela vai pesquisar e vê de quem que era aquele quadro. E, com isso, ela descobre a relação da avó dela com a Frida Kahlo. Uma história bem bonita, ó. Uma história poderosa sobre a amizade, a força do sangue e o poder da arte. Cujo coração é a figura da artista mexicana mais famosa de todos os tempos, Frida Kahlo. Então, muito bacana. E, da editora Dublinense, chegaram três títulos por aqui. Edição nova de Pó de Parede, da Carol Ben-Simon. Tudo agora com as capas da Luísa Zardo. Então, é a Luísa Zardo aí dominando todo o catálogo da Dublinense. O livro da Brenda Navarro, Cinzas na Boca. Tradução da Júlia Dantas, tá? A Brenda Navarro, que é uma escritora nascida no México, em 82, mas que vive em Madri. E, do Thomas King, Indígenas de Férias. Tradução do Davi Boaventura. Então, é isso, gente. Então, mais um vídeo aí de recebidos. E, agora, só falta mais um onde eu mostro o que eu recebi de autores e alguns livros que eu comprei. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.